Laraiaraiá, churururururu Laraiaraiá, amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais com o fundo amor vou se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar todo o tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar E pobreza é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que espanta, tá foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais, traz a nossa intimidade Eu ainda acredito na bola de prata, na bola de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se compreende o sol